Oi galera, eu estou aqui para olhar o vídeo do meu irmão E hoje a gente está aqui para olhar o vídeo na Pig Então bora começar Ah não, esse mapa para conseguir o... É espinoza, gente Você tem que conseguir um espelho Ah não Mas é impossível demais Você tem que abrir um cartão verde Ok Ah, quase morro Diz que esse não é a Pig A Pig, a Pig, a Pig Ajuda a moçinha Ele se errou na cara Verdade Ele não me ajuda Aquele negócio Gente, acontece que eu sou muito devagar Eu queria ser mais normal Eu queria ser igual você Ah, eu não vou pegar uma pedra Eu quero ser mais normal Não! A chave vermelha é... Vamos ver aqui. Ó, eu acho que achei. Achei. Mas ó, é pra abrir um... Ali, não é? Não, não. Ó, nossa, ele primeiro desligou. Sim, porque ele foi... Não, porque ele foi atirado por 20 segundos. Eu se mandava daí. Você se mandava. Não ficou ele na minha cadeira. Vou passar aqui. Ai! Passa uma ruta. A chave, a chave, a chave, a chave, a chave. Ela tá muito... Essa ratinha é o quê? Ela, 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 ela... Ela é um... Essa ratinha eu acho que ela é a Pig, né? Não. Mas ela é má. Hum! Aqui, ó, o brilhante desse espelho aqui. Nossa. Onde que consegue um espelho? Onde que consegue um espelho? Ah, gente. É muito difícil. Não sei. A Pig deve estar por aí. A Vira, ela tá com uma arma. Ajuda, amiguita. Diego, corre muito. Ela vai nessa sala. Diego, corre muito. Corre muito. Ele tá vindo atrás de você. Você viu ele passando? Aê! Oxe, o menino também ficou paralisado? Ah, tô esperando ele. Ah, não. Tá mais bom. Onde que vocês... Nossa, entrou outra galera aqui. Onde que vocês só viram a galera aqui? Eu não sei. A gente consegue! A gente vai conseguir, sim. Não, mas a gente não vai conseguir, não. Nossa, por quê? Porque é meio que... A porta da guarda aberta. Só falta a chave. Sério? Hum. Chave branca? Chave branca? Sim. A menininha tá com a chave branca. Mentira, tá não. Eu não vou conseguir uma pesquisa. Você quer que eu... Olha a chave branca. Meu Deus. O senhor não tem um verde. Tem um ferido. Ah. Olha a chave verde. É a chave. Aqui, o cartão. Ah. O cartão verde, você acha que você tem um ferido? É a chave branca. Falta uma, duas, três... E só. Três pesquisas. Pera, só. Só falta. Ah, a chave branca era aí. Só falta duas agora. E não tá gravando. Mentira, por favor. Não, não, não. A menina não tá gravando hoje, é? Não, não morre. Olha o cartão verde aqui, ó. O cartão verde é isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre, menina. Eu queria pegar a chave. Nossa, mas essa menininha é rapidinho. Ela abriu e tem... A mesma chave. Ou ela já pegou. Ah, ela pegou, ó. Eu ganhei a rata. Ah, tá. Isso daí é bom, meu Deus. Mas aquela articulação, você é pra abrir a mão. É pra quitar a ratinha. É o primeiro que se toca. É o primeiro que se toca. É o primeiro que se toca. Olha aí, ó. Muito bem, menina. Só faz mais. Ó. Entrou. Olha, é o preto verde. Ai. E ninguém vê que não se vê. Olha, eu pusei. Não. Não. Olha, eu pusei. Se desse para sobrevivir, se desse para servir um lugar legal. Seria muito legal. É nesse laser que a gente dá. Você tem que passar ali. Como que se passa? Como é? Um erro que eu abaixo aqui. Vixe, ela caiu perto. Só falta ela, diga. E ela está com uma boleda. Mas eu vou saber para quê? Ele dá, mas não é do jogo. É da chave amarela. Amarela e branca. Amarela e branca. Ela pode fugir, ela vai fugir, ela vai fugir. Será que ela vai fugir? Não, tem certeza que sim. Esse menino é pronto. Fugiu. Não, soltou essa menina. Ah, mentira. Sim. Não, bena. Tá, que bom. Ok. Demiou-me pra gente. Pra ela foi vitória. Vitória. Vitória, na verdade. Vamos começar. Tu me protege? Tu me protege? Vamos. Eu vou... Falando, me avisando... Tem que sobreviver pelo menos um minuto Vamos no circo Tá Eu vou assim Mas será que já tem? Não sei Tem? Cadê? 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 Ah, eu dei Os dentes Ixi, empatou Ai, qual será que a gente vai, Ju? Ixi, vai o outro, eu tenho certeza Aí, ó Achei que a gente vai o outro Não, por favor, eu não Eu não posso Bote Bote Não, Infection 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 Não, eu quero o bote Ah, Ju Infection 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 E você Eita, essa menina é pró É a única que fugiu Ela vai me matar Sabia disso? Estamos caminhando Estamos caminhando Caminhando Caminhando, caminhando Amarro Chiar de Cheio E de Eri Começar Não, 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 não Diego, me protege, me protege, me protege, me protege, me protege Ah, morri Morri não Corri sim Ai, ai, ai Minha bunda Morreu Eu tô com medo Eu tô com medo Ele renasce aqui embaixo? Acho que sim Eu espero Juliana, muita calma nessa hora Tenha estratégia Ai, a Pig renasceu do meu lado Ah, mas eu vou ir pra cima Não, Pig Não, Pig Morri Eu falei Não, me protege Me protegendo Eu odeio o Pig É o jogo mais chato do mundo Eu nunca mais quero jogar Pig Eu não consigo pegar ninguém Eu acabei de ter Ah Ele me dá um cheiro na bunda Ele me dá um cheiro na bunda Eu tô perseguindo o garoto Eu não sei o garoto Mas eu sou o que sou ele Ele me tirou Ele me tirou também Nossa Ai Me soltou Aquele garoto que me atirou Me beijou Me beijou Me beijou Me beijou Me beijou Vai, diga o menino Não tá vindo Não tá vindo não Eu acho que Quase eu peguei Não, Donald Trump A Granny Ela também consegue? Sim, ela consegue fácil Sabe por quê? Por quê? Por causa que ela não morre no laser Que bom Vai, diga o menino Nossa, tem um novo Ah, vai ver essa musiquinha Vai, Diego Segue esse menino Ele vai ir do outro lado Gigo, vai Se caso ele vim por aqui Eu tô aqui Ah, ele subiu Mas que bosta Sério? Sério? Eu acho que só falta ele, ele tava aí com você É, eu sou muito ruim, Pig Tá, 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 tá Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ele caiu Diego, pega ele Eu acho que ele vai subir Por que só uma gêmea? Porque ela embosa em mim É não? Ele tem cabelo de bacon Aqui ó Ah tá Eu preciso Eu quero pegar aqui Eu não sei, eu digo Eu acho que ele vai ser esperto e vai cair Então eu aproveito Ele caiu? Onde? Ah, peguei Não, 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 não Ele passou por dentro de mim Ele passou por dentro da minha cabeça Calma, ele vai descer, Diego, ele vai descer Eu vou ficar aqui quando ele descer Eu ia tentar sair da frente Tá, com certeza Ele vai tentar cair em algum lugar Ai, eu voltei pra onde eu tava Ui, Diego Ele tava indo atrás de mim É a Juliana, bugadinha Pronto Não Diego, menino Olha aqui o menino Eu pulei na cabeça dele e eu Não, pegou Calma, Diego Eu acho que ele vai vir por aqui Diego, tá acabando o tempo Eu creio que Um menino Diego, Diego, ele é aqui Ele é aqui Ele é aqui Não consegui Me ajuda Mas como? Ajudando A pegar ele Não abriram ainda Diego Eu acho Não sei nem onde que é Eu não sei Ah, ele passou Ah, ele tá indo Eu sou a escada Diego Ai, meu Deus Eu não vou conseguir pegar ele Ah Que aí Eu vou vender Ela vai ganhar de 400 bilhões Calma, ele Você tá dando a volta? Não Aqui, aqui Eu vou pegar ele no culo Não Ó, a Juliana Tem outro garoto Tem outro garoto Diego Pega o garoto Que eu pego esse menino Que eu já peguei Peguei Tô brincando Eu não peguei, não Acabei de pegar o Juliana Ele é o que não sabe Tá, mas Diego O menino tá ali Do outro lado O menino tá cercado Não tá mais não Eu sou Uma anta E uma mula Juntos Diego, a gente não consegue Pegar ele Aqui, aqui, aqui Eu vou Espernear Vai pro outro lado Diego Cheguei Oxe, ele fez pra gente O jovem é um esqueletinho Então ele não é Ele não é noob Não Eu continuo com 25 Eu não Eu continuo Eu não sei Quanto tem Dezoito 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 Mas a gente foi sorrindo a partida Duas Tudo bem, agora a gente vai do circo Porque do circo é bem mais maior E assim é bem mais fácil É, abre bem mais Não abre mais fácil não, mas tudo bem Votei Também Eu também Ninguém tá votando Votaram quatro nele Nossa Aí é de respeito, minha gente Ok Por favor, eu não Eu não Eu não Bote 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 É o bote que deve ser Bote tem como a gente ser? Não Tá, aqui vamos Bote, bote, bote Tururit, tururit Bom, bom Que cheiro Tá todo silenciado Eu ainda não começo Vou chorar Isso tem muito pouco tempo Nove minutos Muito pouco tempo, nove minutos Não, pra poder a Pig vir Diego, me ajuda Diego, eu quero ficar com você Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu te pego Ah, não, 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 não Sim Ela tá aqui Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê? É o palhaço Fecha a porta Aqui é o palhaço Oi, palhaço Quando ela tá chegando Meu Deus Caraca Digo O menino atrás de mim É que tá Ai, abriram Eu vou ficar escondida Ai, que bom Tá, uma notícia boa Pelo menos Mas aí eu quero ficar do lado dele Eu vou morrer Ele acorda Ele acorda Ele acorda Ele acorda Ele acorda Ele acorda Obrigada, Diego Você é o salvador do mundo Eu vou ficar aqui Não vou Ele teve o outro entrando Sim, quando ele vir Eu vou me esconder de volta Fica aqui comigo, Diego Não me abandona Eu tenho que procurar Onde que tem essa chave azul Não me abandona Eu acho que ela já foi solta, né? Não, não, deixa o pedacinho Deixa o pedacinho Deixa o pedacinho Deixa o pedacinho O policial entrou O palhaço vai me pegar Me ajuda Eu tô em luz Ah, o palhaço tá aqui Canto comigo Ficharam a porta Fui eu Tá, obrigada, Diego Ele tá correndo atrás de você? Tá O gato morreu Ele falou assim Morria Tá, eu acho que você não tá tão perto assim, não Espero que ela não esteja tão perto Ai, eu acho que eu tô vendo tudo correndo Diego, vem cá Onde você tá? Eu tô agachada Eu nunca sobrevivei tanto Eu botou com uma marreta pra dar na cara dele Tem como? Não Onde você tá? Onde você tá? Eu vou dar um tiro nele, Júlio Por favor, dá Não tem um arma Ai, não tem um bala Onde você tá? Júlio Corre Ele tá com uma tese Digo Cadê ele? Eu vou ficar com você Não, vai mais devagar Que barulho abençoado? Que barulho abençoado? Vamos, cara Eu vou ficar aqui pra sempre Eu peguei a chave Eu peguei a chave branca Que chave? Chave branca da porta Diego, sério Diego, sério Olha como eu tô andando O palhaço tá aqui O palhaço tá aqui O palhaço tá aqui Esse palhaço Diego, não entra ali Não entra ali Você vai morrer Não Não, Diego Não, não, não Eu tava com a chave mais importante Que era eu A branca Fudei de cara com ela E eu fiz basicamente Nada Eu fiz basicamente Nada Eu só fiquei escondida Eu também fiz nada Ai, meu Deus Gente, coloca nos comentários Se vocês já Se vocês tomaram um susto Quando eu critei Oi, gente Eu nem já volto Com a próxima partida Isso Voltei aqui, galera E não É porque É porque já acabou a partida Então, gente Vai ter bastante tempo Mas não liguem pra isso Continue ligado Oi, gente Agora o Diego vai me proteger Sim Oi, gente E também Eu sou muito azarada Eu quero aquele mapa Qual? Mas é muito difícil pra mim Eu não consigo correr Tem que ser um mapa grande Porque Não, sério Eu sou tão azarada Que ele renasce do meu lado A Pig Juro Ela renasceu do meu lado Vamos pra floresta? Ai Não Não Eu não vou pra floresta Porque eu não queria da floresta Não Vamos na escola Não, Ju Qual que vai? Por que você não botou no... 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 Triton Não tem frito? Tem Ah, não É Infection Tá Eu vou Infection Vai Infection Tá bom Essa menina é Nuguinha Essa menina é Nuguinha O senhor vai muito mais primeiro Nossa, a cidade foi invadida No circo O senhor Batatão O senhor Batatão da Peppa, gente Ele tá com a boca aberta Ah E Drento tem um brinquedo Eu já tô andando Eu já tô andando também Tchau, pessoal Ai, ai Morri O senhor está me irritando Oxi Eu só falei Morri Você não morreu Você morreu Mas Triton Diego Me protege Você tá me seguindo, né? Não Eu quero ficar acompanhando Ah, não 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 Diego Fica comigo Ô, eu vacilo Falei pra você ficar comigo Eu pegar alguma coisa Onde que essa chave verde? Diego, o que que é isso? Bala, né? É, bala pra arma Agora eu preciso deixar a arma Tem que ter um cofre Cofre Tem quantas balas? Uma Mas tem muitas, muitas mais Balas lá pro mapa Ai, ele colocou, ele colocou Ó Diego Eu vou ficar aqui pra sempre Se você não vir aqui Peraí Você sabe, né? Onde eu morri Você lembra, né? O palhaço não tá aí não, né? O palhaço tá aí? Ah, Diego Eu não vi mais pra cá não Sabe? Não Ai, Diego Esse barulho é porque ele tá vindo? Eu falei pra você vir comigo Tá bom Eu vou ir aí com você Não, não, não Não precisa Não precisa Pronto, sai daí Oh my god Oh my god Oh my god Toma, Juva Oh, você vai virar um dinossauro Vem aqui que você vai virar um dinossauro Eu vou do outro lado Eu vou do outro lado, Mocher Vem aqui que você vai virar um dinossauro Vai, Diego Eu vou do outro lado Quanto peço, Ju? Vai, 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 vai É, ele me deu um gibre Você quer ir, meu amor? Oi, 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 oi Não vai dar tempo de me chegar lá Palhaçete Ou do mal Eu não vou poder te ajudar Porque eu sou meio devagar Não, Diego Vamos trocar umas ideias aqui, Lobby? Não, não vamos Porque Nós já estamos trocando aqui, ó Aqui, ó Estamos trocando ideias Você pode matar ele Tem sim? Não Tem como você matar ele Diego, eu estou paradinho aqui Me ajudou Vamos, calma O que foi, a gente está gravando? Oxe, cadê você? Não, você viu Menininha Menininha Alguém está aqui Game over Acabou Tudo isso Já tem 30 de vídeo já Não, não Porque senão o YouTube não posta com ele muito grande Tá Bom, então Espera Então Deixa o seu like Do Like Do 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 E aí